A família não tem condições de comprar o Aliforme. O sotaque carregado não engana. Há muito tempo, Carlos Magno mora fora do Brasil. São exatamente 18 anos morando nos Estados Unidos, na cidade de São Francisco, na Califórnia. Mas apesar de tão distante, as raízes do pequeno empresário são e sempre vão estar aqui em Goiás. Eu vim de uma família muito humilde e é até hoje uma família muito humilde. E quando eu vejo aquele sorrido no rosto daquelas crianças e agradecer pelo tão pouco que eu consigo fazer, me dá mais força para trabalhar. Carlos conta que nos Estados Unidos, por causa da filha, começou a prestar atenção na educação dada nas escolas. Um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil. Lá, o bom desempenho é sempre incentivado e premiado. Eles pegaram e deram o computador para a minha filha. Porque esse computador, que ela estudou o ano todo, da escola, ela comprou o computador por um dólar. Eu acho que, como eu via tudo isso, entendeu? Eu imaginei fazer isso para o meu país. Carlos, então, teve a ideia de criar um projeto que premiasse alunos e iniciativas na área da educação que fossem destaque aqui em Goiás. O projeto saiu do papel em 2019 e levou o nome de Pejuse, uma forma de homenagear a mãe dele. O empresário conseguiu atrair parceiros que acreditavam na ideia. Agora, depois de tanto tempo fora, ele esqueceu de um pequeno detalhe. A burocracia brasileira. Por causa de algumas burocracias que eles têm e se torna um medo também. Por que essa pessoa vinha aqui fazer isso pela gente, entendeu? E como o projeto não é um projeto ainda bem conhecido, entendeu? Então, se tornava uma dificuldade. Por sorte, uma prima de Carlos era a gestora da escola estadual Zico Monteiro, a 150 quilômetros de Goiânia. Maria Divina apostou na ideia e não se arrepende. Ele veio realmente para aumentar o índice de aprendizagem dos nossos alunos. Porque há uma competição entre eles, mas uma competição sadia. Uma competição onde todos querem estudar para obter um resultado melhor, para receber essas premiações que o projeto Pejuse nos traz todo final de semestre. Por meio do projeto, os alunos ganharam aparelhos eletrônicos, equipamentos esportivos e muitas outras coisas. Não precisa nem dizer que eles adoraram. O projeto Pejuse ajudou nós alunos do Colégio Estadual Zico Monteiro com a iniciativa de grandes premiações. Nos incentivando a ter compromissos com nossos estudos e aumentar nosso autoestima, levando a estudar mais. Carlos conta que nos Estados Unidos, tudo isso é muito acessível para todo mundo. Mas sabe que aqui no Brasil, ainda é privilégio de poucos. Nas escolas públicas, os alunos não precisam comprar um lápis, não precisam comprar um caderno, não precisam comprar o seu próprio computador, que a escola fornece tudo isso para eles. Então eu vi uma diferença muito grande e tento ainda fazer o pouco que a gente pode fazer. Depois de quebrada a resistência inicial, Carlos conseguiu levar o Pejuse para outras escolas. Eu participei de uma corrida, porque eu amo esportes e tudo mais. E nessa corrida eu ganhei um prêmio e estava interligado com esse projeto, esse prêmio. Que são premiações focadas para estimular o aluno a estudar. E eu ganhei um notebook. E esse notebook me auxiliou muito durante a pandemia, por causa das aulas remotas. O projeto deu uma parada por causa da pandemia, mas já vai voltar. Porque o grande sonho desse goiano meio americano é ver as crianças daqui com as mesmas oportunidades das crianças de lá. Os alunos precisam de um computador, de um tablet. Então a intenção da gente é trabalhar mais em cima disso, para a gente dar alguma oportunidade para essas crianças que estão aí, que têm um futuro para lá frente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto